Bom dia! Na sessão aqui dos vídeos históricos a gente vai trazer essas imagens, esse vídeo de Fortaleza em 1993. É bem interessante porque é um vídeo sob a ótica de um turista que chega de avião aqui a Fortaleza e vai ver geralmente as praias e tal, mas tem algumas imagens do centro, então vai ser bem interessante. Vamos lá! Bom dia! Esse vídeo eu editei, ele originalmente tem mais de uma hora e eu coloquei pouco mais de 11 minutos. Então ele mostra o avião, as pessoas chegando aqui em Fortaleza e eles ficaram hospedados lá na Praia de Iracema. A gente ainda vê o monumento de Iracema na década de 90 que tinha aquela árvore junto dele, era até bonito, tinha as pedras para proteger. Hoje ele ficava muito próximo do mar. Hoje com o aterro de Iracema, está aí a foto na década de 1990, com a árvore. Hoje com o aterro da Praia de Iracema, tudo isso é terra, está aterrado e nessa região é a Praia dos Crush, hoje em dia que é chamada, mas para o lado da Praia de Iracema mesmo, das pontes, da ponte dos ingleses e depois da ponte metálica. E é legal ver os carros da época também, as cores, esse corcel 2 vermelho aí e com esse carro eles foram para várias praias. A primeira praia foi a Praia do Cumbuco, que geralmente o pessoal visita esse litoral oeste de Fortaleza e é interessante porque havia aqueles, como ainda existem, os passeios de jangada, existiam os passeios de ultra leve, os passeios de cavalo. Então era bem interessante ver os vendedores ambulantes que vinham também, os passeios de bug pelas praias e pelas dunas da região do Cumbuco também, as jangadas. Então bem legais essas imagens da década de 1990. E aí a gente tinha aqueles passeios de ultra leve, de avião, aqui em Fortaleza isso foi muito popular na década de 1990, havia tanto na região do litoral oeste, na região do Cumbuco, quanto na região do Beach Park também, havia esses passeios de ultra leve lá no Porto das Dunas. E os passeios de jangada, a gente ajudava os jangadeiros, ia até, como eles chamam, a risca. A risca é onde você não consegue mais ver o litoral, você já está com a visualização só de água por todos os lados. Era bem, aí você tomava banho lá na risca, era bem legal. A risca fica mais ou menos, acho que se não me engano, uns 20 quilômetros do litoral. Os passeios de cavalo e os passeios de ultra leve que eu já tinha falado também. E era interessante que esses ultra leves pousavam quase em cima das nossas cabeças, era bem legal. E nenhum passeio era completo sem também visitar as dunas. Então essas dunas lá da região da Tabuba, do Cumbuco, eram visitadas. E também o tradicional esquibunda, descer naquelas lagoas que se formavam naquela região, nesse esquibunda bem tradicional, que ainda hoje existem alguns locais em que você pode fazer e tal. O esquibunda rapel também você pode fazer, então é bem legal. E aí mais uma vez a imagem de Fortaleza, da Praia de Iracema, você consegue ver ali a região da Beira-Mar, os prédios que já havia na época da década de 1990, 1993 esse vídeo. E é bem legal você relembrar essas imagens da década de 1990 aqui em Fortaleza. Também as casas de show que havia, os shows de forró, o Piratabá, que fica muito próximo à região do hotel que eles estavam, na Praia de Iracema, e outras casas de show também que havia aqui em Fortaleza. Você vê a data, 18 de novembro de 1993. Eles estavam nesse hotel, lá na Praia de Iracema, um hotel bem tranquilo. E aí depois eles foram visitar o centro da nossa cidade, lá na Praça do Ferreira. Já tinha sido feita a reforma, essa reforma, essa última reforma foi feita na época do ex-prefeito Juracim Magalhães, uma reforma planejada pelos arquitetos Fausto Nili e Delbergue Ponce de Leon. E a gente vê todo o arcabouço da Praça do Ferreira que a gente tem hoje, o Edifício Excélsico, a Coluna da Hora que foi revitalizada. E todo o Palacete de Ceará e todos os prédios do entorno que a gente tem também na região da Praça do Ferreira. O Cine São Luís, o prédio do Cine Teatro São Luís, a Esquina do Pecado aí, com a Guilherme Rocha. E aí eu coloquei essa cena, porque eu achei muito interessante, é dentro de um táxi, você vê o taxímetro da época, né, hoje em dia são aqueles taxímetros digitais, e muito provavelmente era um Fusca, né, um táxi de Fusca, você vê o para-brisa da frente, né, e tal, era bem interessante. E eles estavam indo pro Beach Park, então foram pro Beach Park e tinha, e ainda tem, esse calçadão feito de fundos de garrafas, e sempre foi muito interessante, sempre que os turistas gostaram muito de tirar fotos nesse calçadão. Você vê que não mudou muita coisa, né, de 1993 pra cá, nessa questão do calçadão e da... Só que os coqueiros estão mais altos, e agora tem o aquapark de uma forma mais... que traz mais turistas também, né, na região do Beach Park, na região lá do Porto das Dunas. E aí mais uma visão da praia do Porto das Dunas, lá no Beach Park, tem os caranguejos e tal. E depois do Porto das Dunas, eles foram até a Prainha, a região ali do Iguape, Prainha, que tem esse centro de artesanato, que vende, até hoje vende também, as rendas, você pode ver as rendeiras trabalhando e tal, e fazendo aquelas... aqueles conjuntos, aquelas peças de tecido, de toalha, de mesa, de jogo americano e tal. É bem legal. Alguns dos exemplos, né, das peças que são feitas nesse artesanato que é bem característico, bem típico aqui do Ceará, do Nordeste do Brasil em geral, mas no Ceará é muito característico. E aí a praia, a praia da região da Prainha, da região do Iguape, aquelas barracas que ainda hoje existem também, os passeios de bugta, que também eram feitos nessa região. E os pescadores, né, a gente ainda vê muitos jangadeiros lá na região da Prainha do Iguape, tem uma colônia de jangadeiros bem interessante, bem importante, e a gente vê essas pessoas chegando do mar, limpando, fazendo essa limpa, tirando as escamas dos peixes, você vê o tamanho dos peixes que havia na época, né, o horário aí tá errado, tá 19h36, mas muito provavelmente é 7h36 da manhã, que eles já estão, os pescadores eles chegam cedo, né, e já começam essa lida de limpeza, de venda desses pescados, muito cedo. E aí a gente vê os jangadeiros desembarcando, chegando, e sempre tem ajuda da comunidade, de todos, é uma coisa coletiva, não é? Então é bem interessante essa visualização, e lembra muito aqueles quadros do Raimundo Sela, por exemplo, falando sobre, mostrando os jangadeiros aqui, esses bravos cearenses, que todos os dias arriscam suas vidas nos mares, ou no mar, nos verdes mares bravios que a gente tem aqui, para trazer o sustento e a comida para casa. Você vê várias jangadas chegando na praia, a maré provavelmente estava seca aí, né, você vê que formam essas piscininhas nessa região. E aí a região da vila, lá da Prainha do Iguape, onde você tem também esse centro de artesanato, é um centro um pouco maior, e também tem as pessoas fazendo rendas, vendendo os artesanatos de barro, é bem interessante. Ainda hoje existe esse centro também de artesanato, lá na região da Prainha do Iguape. E aí depois de toda essa visita pelas praias, eles encerram o vídeo na Praia de Iracema, mostrando a movimentação que havia à noite, né, nessa época, na década de 1990, a Praia de Iracema era bem mais visitada, mais frequentada do que hoje. E ao final eles vão para o Mirante, para o Morro de Santa Terezinha, que era uma coisa que eu achava muito legal, a vista da cidade é muito bonita, e que infelizmente a gente perdeu esse espaço, né, não tem mais os restaurantes que havia lá em cima e tal, aí na Praia de Iracema, esse restaurante é o Pontal de Iracema, restaurante e bar, havia o Cais Bar também, que é muito conhecido, muito famoso, e no final o Mirante do Morro de Santa Terezinha, que infelizmente a gente não tem mais isso aí, né, em Fortaleza. Tá aí, ó, a vista do Mirante, que era bem interessante. Então é isso. Se você gostou do conteúdo desse canal, se inscreve no canal, dá o like, avisa para os seus amigos, divulga os vídeos, porque é isso. Aproveite a sua cidade, conheça a história da sua cidade, e até o vídeo que vem. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto